Bom dia, eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, que você assiste aqui pelo canal Paz e Bem e também pela TV 247. Hoje é sábado, 16 de março, esse é o programa Paz e Bem de número 122. Uma alegria a gente estar junto, grande alegria. Agora tá passando uma moto aqui. Tá ouvindo, né? Passou, foi embora. Foi, tá indo. Vou silenciar um minuto. Abre os ouvidos, vamos ver se a gente consegue juntos. Não sei se deu pra você ouvir, mas hoje vai acontecer algo que me deixou muito impactado, porque eu me ajoelhei aqui pra começar o programa, sempre fico um pouco em silêncio, faço uma breve meditação antes de começar o programa, tento me convergir, focar. E hoje, eu falo numa varanda, é um pequeno escritório aqui na casa onde a gente mora, é um quarto, na verdade, né? Que a gente transformou num primeiro escritório, num pequeno escritório, biblioteca, estúdio, tudo, é onde eu trabalho o dia inteiro. E então tem uma pequena varanda aqui. E é curioso, porque ao longo do Paz e Bem, eu fui vindo, eu comecei o Paz e Bem ali da mesa, onde, do escritório, onde eu faço os programas da TV 247, depois saí da mesa, né? Usei meu banquinho de oração e vim saindo, vim saindo, vim saindo, fogei mais um pouco, eu tô lá de fora, só na rua, né? Tô bem, né? Na varanda mesmo. E hoje eu silenciei e falei, meu Deus do céu, será que essa música tem toda madrugada que eu não tava escutando? Porque hoje foi uma invasão, né? É como, né? Tem os grilos, acho que basicamente são grilos, os passarinhos ainda não acordaram, estão recolhidos. E hoje os grilos começaram a falar, 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 cantar, cantar, cantar de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Talvez a vida seja feita disso, né? Está aí, está dado, está tudo dado, está tudo colocado. A questão é quando o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente está aberta, abertos ou fechados para a maravilha, para a beleza do mundo, né? Foi muito legal, muito legal. É muito bom a gente estar junto. O Paz e Bem tem sido uma jornada, para mim, tem sido uma jornada de retomar essa trajetória da vida monástica de um outro jeito, né? Uma vida monástica lançada no mundo, mas nessa dinâmica, né? Acordar de madrugada para rezar, acordar de madrugada para buscar conexão. Tem sido... Então, você, toda a comunidade Paz e Bem, vocês me são muito caros, especiais, porque essa dinâmica comunitária que tem, me tem propiciado isso. Pois bem, se você não está inscrito, não está inscrito no canal Paz e Bem, inscreva-se ainda hoje, né? E se você tiver condições financeiras, se tiver condições financeiras, faça uma assinatura solidária. Aqui é o canal Paz e Bem. Na descrição do vídeo tem o link e no nosso site, Paz e Bem.org. Não é nada, não. Não é por nada, não. Mas o Nicolas, da TV 247, que tem me ajudado demais aqui, um jovem gênio da tecnologia, montou um site muito bonito. Deem uma olhada lá, vocês vão ver o site, finalmente, o Paz e Bem.org. É muito, muito bonito. E lá, na primeira página do Paz e Bem.org, no pé da primeira página, ou home, como se diz, tem o link para assinatura. E se você clicar em qualquer artigo, tem, acho que do lado direito, assina o alto, tem também o link para você assinar, tá bom? Hoje é sábado. Neste domingo, quem faz, como todo domingo, Paz e Bem, é o Eduardo Henrique, meu amigo e irmão, tornou-se... A gente se conheceu aqui por causa do Paz e Bem, você vê que maravilha? A gente se conheceu aqui através do Paz e Bem, então a gente tá, né? A gente se conhece há pouco mais de três meses e nos tornamos verdadeiros irmãos, assim, no caminho. A gente fala todo dia. É uma maravilha, assim, um presente mesmo. Então, no domingo, como todos os domingos, é o Eduardo Henrique, que é reverendo da Igreja Anglicana, que faz o programa. Então, neste domingo, como todo domingo, não perca. Cada dia é melhor, cada dia é mais sensível, cada dia é mais poético. É muito bom, muito legal. Pois bem, e nós, aqui hoje, neste sábado? Hoje é dia de falar de sensualidade. Hoje é dia de falar de sexo. Hoje é dia de falar da delícia da vida, da sensualidade e do sexo. Eu vinha pensando nesse tema já há algum tempo e fui estimulado essa semana pelo nosso encontro com Faustino Teixeira sobre a mística do Ernesto Cardenal. A gente, quem conhece o Ernesto Cardenal, conhece muito mais pelo seu lado de monge, padre, revolucionário, ministro do governo sandinista, alguém que se fez homem do povo latino-americano, das lutas latino-americanas, alguém que aproximou marxismo e cristianismo. Esse é o Ernesto Cardenal. O que a gente conhece é o Ernesto Cardenal punido de maneira violenta por João Paulo II e agora totalmente reintegrado à igreja por Francisco, que era o papa da disciplina contra o papa da ternura e do amor agora. Quando eu falo contra, são opostos, são figuras opostas dentro da igreja. O papa da disciplina, da severidade, e agora o papa do amor, da misericórdia, do sorriso e da bondade, que recupera, como que reconhece o grande equívoco da igreja, e Cardenal, aos 94 anos, está plenamente reintegrado à vida na igreja que ele tanto ama. Pois bem, o Faustino nos apresentou um lado muito interessante do Cardenal, da sua mística, da sua poética, da sua trajetória de vida, que é a sensualidade, que é esse toque da sensualidade, a atração, grande atração que as mulheres sempre exerceram sobre ele ao longo da vida, e que ele acolheu, diferentemente do que fazem tantos padres, pastores, esses falsos moralistas aí que a mulher passa perto, ou seja, não, ele acolheu o amor pelas muchachas, que é uma constante na vida dele, é uma maravilha. Então, tudo isso reforçou em mim que estava na hora da gente se dobrar sobre um livro da Bíblia, de maneira breve, ainda superficial, mas vamos dobrar sobre ele. Pois bem, está aqui, minha Bíblia, a minha tradução é a da Bíblia de Jerusalém, tem dezenas, centenas, sei lá, talvez milhares de traduções da Bíblia. Essa é a tradução que eu uso, a Bíblia de Jerusalém, é uma tradução muito legal, porque ela faz uma versão, ela vai ser o rompimento, desculpa, ela vai ser o rompimento com a tradição das traduções da Bíblia no catolicismo feitas a partir do latim, ela é chamada Vulgata, que se inspira na tradução feita por São Jerônimo, do grego para o latim, e São Jerônimo tinha muita dificuldade com o grego, Então, durante séculos, a Igreja Católica lançou mão da Vulgata, que tem profundos, tem gravíssimos problemas de tradução, e a Bíblia de Jerusalém foi a uma atualização, na qual um grupo, coordenados pela Escola de Jerusalém, fez a tradução direto dos originais gregos. Então, é considerada, e é unanimemente considerada, mesmo dentre os nossos amigos protestantes e das próprias igrejas evangélicas, é considerada a melhor tradução da Bíblia hoje. Então, está aqui, a Bíblia de Jerusalém. Gente, ela é muito mal falada, a Bíblia tornou-se um livro muito mal falado, por conta das distorções dessa coisa horrorosa que se fez do cristianismo pela cúpula, pela hierarquia da Igreja Católica, e depois, agora mais recentemente, por todo esse terrível fundamentalismo evangélico, também há o fundamentalismo católico, que nos fizeram crer que isto aqui é um livro de preceitos, que isto aqui é um livro de regras morais, que isto aqui é um remédio amargo que a gente tem que engolir. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é o livro da vida. Isso aqui é o livro da vida. Bíblia, bíblos, biblioteca. É uma coisa só. É uma coleção de livros que compõem um grande livro da vida. Aqui tem preceitos. Claro que tem preceitos. Na vida tem preceitos. Aqui tem narrativas maravilhosas. Aqui tem descrições insuperáveis. Aqui tem poesias inimagináveis. A gente não consegue imaginar. Na hora que a gente mergulha, vai encontrar poesias fantásticas. Tem tudo. Tem a vida aqui dentro da Bíblia. E tem um livro em particular, um livro dentro desse conjunto de livros que compõe a Bíblia, que é o livro por essencial do amor. O livro mais poético, mais lírico, mais sensual da Bíblia. Por isso, de certa maneira, tanto no conservadorismo católico, quanto no conservadorismo, fundamentalismo evangélico, é um livro meio mal falado. Ou não falado. Um jeito de mal falar é ignorar, deixar de lado. ninguém toca no assunto. Cântico dos cânticos. É maravilhoso. É uma das maiores... É talvez um ponto alto da Bíblia para narrar o amor entre o homem e a mulher, ou entre o homem e o homem, narrar o amor. O amor humano. O amor do toque. O amor da sensualidade. O amor da caminhada juntos e juntas. ao longo da vida. O livro da paixão. O livro do apaixonar-se. É um livro realmente complicado. Teve muita briga para que ele entrasse na Bíblia, o Cântico dos Cânticos. E ele gerou, ao longo da história, muitas e muitas interpretações. Há uma corrente, já lá na antiguidade, no judaísmo, que vai tratar desse livro como se fosse um livro, ou que interpreta esse livro como um livro que relata o amor de Deus por Israel. No cristianismo, ao longo dos anos, há também uma corrente interpretativa que vai tratar o livro como um livro que descreve de maneira alegórica o amor entre Deus e a igreja ou a relação entre Jesus e cada um, cada uma de nós. Há, particularmente, alguns tratados que são tratados. Há muitos, muitos, muitos tratados sobre isso. Há três tratados. Não vou tratar desses tratados hoje. Quem sabe um dia a gente faz um curso de Cânticos dos Cânticos a partir desses tratados, que são, talvez, alguns dos mais significativos. São João da Cruz, São Tomás de Aquino, dispensa apresentações, outro grande mestre, e São Bernardo. Então, três grandes mestres da igreja que fizeram interpretações à luz dessa dinâmica da relação do amor entre cada um, cada uma de nós, da humanidade com Jesus Cristo. Hoje nós vamos só mergulhar na maravilha, na beleza, na lírica dessa poesia. Eu separei alguns versículos, alguns versos, alguns trechos deste Cântico dos Cânticos. É um livro pequenininho. Quem quiser depois ler, não vai gastar mais do que uma hora se quiser fazer uma leitura. Se quiser, dá para gastar a vida inteira, mas dá para ler o livro em uma hora com tranquilidade. São dez poemas, um epílogo e mais algumas adições. Eu selecionei alguns trechos para a gente declamar, para a gente se deliciar, para a gente viajar. Vamos lá. A introdução. Que me beije com beijos de sua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave. Teu nome é como óleo escorrendo e as donzelas se enamoram de ti. Arrasta-me contigo. Corramos. Leva-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos. Alegremos-nos em ti. Mais que ao vinho, celebremos teus amores. Com razão, se enamoram de ti. O primeiro poema. Sou morena, mas formosa. Famosa essa frase. Tem muitos livros só sobre essa frase. Sou morena, mas formosa. Ó filhas de Jerusalém. Como as tendas de sedar e os pavilhões de salma. Não olheis ao ser morena. Foi o sol que me queimou. Os filhos de minha mãe se voltaram contra mim, fazendo-me guardar as vinhas. E minha vinha, a minha, eu não pude guardar. Avisa-me, amado, de minha alma, onde apacentas, onde descansas o rebanho ao meio-dia, para que eu não vagueie perdida entre os rebanhos dos teus companheiros. Aí o coro vem. Se não o sabes, ó mais bela das mulheres, segue o rastro das ovelhas, leva as cabras a pastar junto às tendas dos pastores. E aí a resposta do amado. Minha amada, eu te comparo a égua atrelada ao carro do faraó. Que beleza tuas faces entre os brincos, teu pescoço com os colares. Fartiemos pingentes de ouro, de ouro, cravejados de prata. Depois o dueto, o diálogo entre o amado e o amado, um pouco mais adiante. Como és bela, minha amada, como és bela, teus olhos são pombas. E a resposta da amada, como és belo, meu amado, e que doçura, nosso leito é todo relva. Lindo. Segundo poema. A voz do meu amado. Vejam, vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas, como um gamo, é o meu amado, um filhote de gazela. Eilo postando-se atrás da nossa parede, espiando pelas grades, espreitando da janela. Falo, meu amado, e me diz, levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Vê, o inverno já passou, olha a chuva, já se foi, as flores florescem na terra, o tempo da poda vem vindo, e o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira, e a vinha florida exala perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Pomba minha, que se aninha nos vãos do rochedo, pela fenda dos barrancos, deixa-me ver tua face, deixa-me ouvir tua voz, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz. Um pouco mais adiante ainda, no segundo poema. A amada, meu amado é meu, e eu sou dele, do pastor das açucenas. Terceiro poema. Em meu leito, deixa-me ver o tempo, tá ótimo. Terceiro poema. Em meu leito, pela noite, procurei o amado de meu coração. Procurei-o e não o encontrei. Levantar-me-ei, rondarei pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Viste-o o amado da minha alma? Passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma. Agarrei-o e não o soltarei, até levá-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu. filhas de Jerusalém, agora, desculpa, o amado. Filhas de Jerusalém, pelas servas e gazelas do campo eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira. É uma maravilha emocionante, né? Vamos saltar agora. É muito maravilhoso para o fim. Deixa eu voltar aqui que eu quero reler um trecho que eu quero... A minha é o texto que mais evoca. É o terceiro poema. É a amada dizendo... Vou ler, vou relitar. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Em meu leito pela noite procurei o amado de meu coração. Procurei-o e não o encontrei. Levantar-me-ei e rondarei pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Vistes o amado da minha alma? Passando por eles contudo, encontrei o amado da minha alma. Agarrei-o e não o soltarei. Até levá-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu. E aí o amado responde... Filhas de Jerusalém, pelas servas e gazelas do campo eu vos conjuro. Não desperteis, não acordeis o amor até que ele o queira. Bíblia aí. Bíblia. É a Bíblia. E aí vamos para os apêndices, as adições, para encerrar. Tu que habitas nos jardins, companheiros te ouvem atentos, faz-me ouvir tua voz. Foge logo, meu amado, como um gamo, um filhote de gazela pelos montes perfumados. Lindo, né? Lindo. em todo cântico dos cânticos há apenas uma menção ao nome de Deus. Não se fala de Deus. Há uma menção, acho que no poema oitavo, há uma expressão contraída de avé, que é uma denominação de Deus, ou a principal denominação de Deus no judaísmo, há uma menção, há uma forma contraída de avé, algo como Iá. Só. É uma beleza, É uma beleza. Então, a gente encontra aqui, bem no meio da Bíblia, bem no meio da Bíblia, e para, é curioso, porque para o judaísmo, o mais importante para a antiguidade, o mais importante está no meio, não está nem no começo, nem no fim. Explico. Ainda hoje, se você vai à sinagoga, guarda-se os livros da Bíblia em rolos. Rolos. Na antiguidade, era só rolo. Os rolos pergameros, os rolos com peles de carneiro. Então, os livros são duas hastes, uma de cada lado, e eles são enrolados. Tem uma passagem famosa, que é a passagem na qual Jesus anuncia seu programa e lê Isaías para... na sinagoga, em Lucas, e aí, a passagem diz, né, que ele levanta, é dado a ele o rolo, e ele abre o rolo, e aí, chega em Isaías, né, e não é à toa que ele vai ler lá pela metade, mais ou menos na metade do livro de Isaías, porque ele abre o rolo. Então, quando a gente abre o rolo, que está enrolado perfeitamente, a primeira leitura é a leitura que está no centro do rolo. Então, na Bíblia, o centro é sempre muito importante. O cântico dos cânticos, olha aqui, bem no meio da Bíblia, bem no meio da Bíblia, que isso quer dizer que o amor está no centro da Bíblia, que o amor humano, que o auge do amor humano, o amor do homem por uma mulher, de um homem por um homem, de uma mulher por uma mulher, e tem tudo isso na Bíblia, tem tudo isso na Bíblia. Flamentalistas, tem tudo isso na Bíblia. De que este amor do toque, este amor da sensualidade, este amor da expressão livre da sexualidade, ele está no centro da Bíblia, está no centro da Bíblia. E aí, a gente está aí para isso, a gente está aí para viver intensamente vida em abundância. Cântico dos cânticos. Hoje foi dia, um sábado, da gente meditar o amor, meditar o lirismo da Bíblia, meditar a sensualidade na Bíblia, meditar a altíssima poesia presente na Bíblia. Então, vamos. Que o cântico dos cânticos cante em nosso coração, agora, nesse momento de silêncio e meditação. Acho que é uma semana tão dura, né? Uma semana tão difícil. Uma semana tão cheia de... de tanta barbaridade, de tanta brutalidade. Acho que repousar no amor, repousar no cântico dos cânticos nos faz bem para este sábado. Ok. Então, vamos lá. Está começando a ser o sol. Eu estou vendo aqui pela tela do computador. para vocês que estão aí também. Está vendo ali? Tem lá já o amarelinho. Vamos. Nosso tempo de meditação, então. Hoje. Vai. Passarada está dizendo, chega. Hora de meditar. Hora de fazer silêncio. Então, espinha ereta. Não fique encostado, recostada na cadeira, no sofá, se você está sentado, sentada. Espinha ereta. Atenção. A espinha ereta é essa conexão entre a Terra e o Céu. Essa conexão cósmica que a gente realiza quando está com a espinha ereta. A respiração profunda, o mantra do corpo, o silêncio do corpo, o ritmo do corpo num ritmo muito próprio para quem quer se esvaziar. Respiração profunda. Mantra. O nome, o amor, a palavra, o esvaziamento na cabeça. Vou fechar meus olhos, fecho os seus também. E aí Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Opa, tem gente já despertando, acordando aqui ao redor. O dia tá se fazendo. Só pra você, só pra mim. Alegria, a alegria de estar juntos. Quem quiser se deliciar nesse fim de semana, tire o fim de semana pra ler Cântico dos Cânticos. É um bom programa pro fim de semana. Paz e bem, gente. Paz e bem.